E aí gente, tudo bem? Professor Fagner aqui. Hoje é sábado, então hoje é dia de Cordel. Vamos tentar manter essa tradição aí de trazer aqui todo sábado uma leitura de Cordel pra gente acompanhar e fazer com que essa arte seja preservada cada vez mais e continue com força total na atualidade. No sábado passado a gente começou então, né, com o primeiro episódio. Nós trouxemos um texto do Leandro Gomes de Barros. Se você ainda não viu, vou deixar na descrição pra você dar uma olhada. E hoje, então, a gente traz mais uma leitura de Cordel pra fazer aqui com vocês. E o texto de hoje também é muito especial. As Proezas de João Grilo, texto de João Martins de Ataíde. Até então a gente sabe que ele é o editor proprietário desse texto. Porque na época dessas escrituras, né, do Cordel, início do século XX, era muito comum os cordelistas venderem os direitos do texto pra outras pessoas que podiam editar, publicar, fazer o que bem entender. Ao que tudo indica, realmente, esse texto é dele, do João Martins de Ataíde. Que mais tarde vendeu ali para José Bernardo da Silva. Por isso que tá escrito aqui, ó, Proprietárias, filhas de José Bernardo da Silva. Ou seja, os direitos do texto eram vendidos, eram passados de uma pessoa pra outra. E a leitura de hoje é longa, então nós vamos ter que dividir em duas partes, tá, pessoal? Essa aqui vai ser a primeira parte. Vamos conhecer as proezas de João Grilo, um personagem que inspirou também Ariano Suassuna lá no Alto da Compadecida, beleza? Então, enquanto a gente começa a leitura aqui, vai deixando aí o seu gostei, se inscreve no canal. Todo sábado a gente pretende trazer aqui um cordel pra ler e pra fazer com que essa arte se fortaleça cada vez mais. Então, olha aí, pra começo de conversa, a gente percebe que ele tá escrito no padrão, né, que são cestilhas, né, estrofes de seis versos. Cada verso com sete sílabas, né, são redondilhas maiores. E o esquema de rimas também é o mais utilizado, o mais comum, do tipo X-A-Y-A-Z-A. Algumas pessoas chamam de Xá-Xá-Xá, né? Eu gosto de chamar X-A-Y-A-Z-A, mas dá no mesmo, que é quando o segundo verso rima com o quarto e também com o sexto. Nesse tem a mesma rima. Então, vamos lá começar essa leitura, que vai ser bastante interessante. A gente vai conhecer aí o que esse personagem influenciou no João Grilo de O Alto da Compadecida. Essa aqui vai ser a primeira parte dessa história. Vamos lá, gente. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. E morreu depois da hora pelas artes que fazia. E nasceu de sete meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou, Não me arranhe, não jogue nesse animal que talvez você não ganhe. Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua E detonou um vulcão que ainda continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Porém, João Grilo criou-se, pequeno, magro e sambudo, As pernas tortas e finas, a boca grande e beiçudo. No sítio onde morava, dava notícia de tudo. João perdeu o pai. Aqui nós temos um verso que não está completo, né? Um verso que perdeu ali um ritmo, né? Não é uma redondilha maior. Mas isso a gente deixa passar devido à extensão do poema. João perdeu o pai com sete anos de idade. Morava perto de um rio e ia pescar toda parte. Um dia fez uma cena que admirou a cidade. O rio estava de nado. Vinha um vaqueiro de fora. Perguntou, dará passagem? João disse, ainda agora o gadinho do meu pai passou com o lombo de fora. O vaqueiro bota o cavalo com uma braça delnado. Foi sair já muito embaixo, quase que morre afogado. Voltou e disse ao menino, você é um desgraçado. João Grilo foi ver o gado para provar aquele ato. Veio trazendo na frente um bom rebanho de pato. Os patos passaram na água. João provou que era exato. Um dia a mãe de João Grilo foi buscar água à tardinha. Deixou João Grilo em casa. E quando deu fé, lá vinha. Um padre pedindo água. Nessa ocasião não tinha. João disse, só tem garapa. Disse o padre. De onde é? João Grilo lhe respondeu. É do engenho catolé. Disse o padre. Pois eu quero. João levou uma coité. O padre bebeu e disse, ó que garapa boa. João Grilo disse, quer mais? O padre disse, a patroa não brigará com você. João disse, tem uma canoa. João trouxe uma coité. Naquele mesmo momento. Disse ao padre, bebe mais. Não precisa acanhamento. Na garapa tinha um rato. Estava podre fedorento. Vixe Maria. O padre disse, menino, tenha mais educação. E por que não me disseste, ó natureza do cão? Pegou a dita coité, arrebentou-a no chão. João Grilo disse, danou-se. Misericórdia, São Bento. Com isso, mamãe, se dana. Me pague mil e quinhentos. Essa coité, seu vigário. É de mamãe mijar dentro. O padre deu uma popa. Disse para o sacristão. Esse menino é o diabo. Em figura de cristão. Meteu o pé na goela. Quase vomita o pulmão. João Grilo ficou sorrindo. Pela cilada que fez, dizendo, vou confessar-me no dia sete do mês. Ele nunca confessou se foi essa a primeira vez. João Grilo tinha um costume. Para toda parte que ia, era alegre e satisfeito no convívio de alegria. João Grilo fazia graça que todo mundo sorria. No dia de sexta-feira, às cinco horas da tarde, João Grilo disse, hoje à noite, eu assombro aquele padre. Se ele não perdoar-me, na igreja há novidade. Pegou uma lagartixa, amarrou-a pelo gogó, botou-a numa caixinha, no bolso do paletó, foi confessar-se João Grilo com paciência de Jó. Às sete horas da noite, foi ao confessionário, fez logo pelo sinal, posto nos pés do vigário, o padre disse, acuse-se, João disse o necessário. Eu sou aquele menino da garapa e da coité. O padre disse, levante-se, eu já sei quem você é. João tirou a lagartixa e soltou-a junto do pé. A lagartixa subiu por debaixo da batina, entrou na perna da calça, tornou-se feia a buzina, o padre meteu os pés e arrebentou a cortina. Jogou a batina fora naquela grande fadiga, a lagartixa cascuda arranhando na barriga, João Grilo de lá gritava, seu padre, Deus lhe castiga. O padre, impaciente, naquele turututu, saltava para todo lado que parecia um timbu. Terminou tirando as calças, ficando o esqueleto nu. João disse, padre é homem, pensei que fosse mulher. Anda vestido de saia, não casa porque não quer. Isto é, quer ser caviloso, cara de mata-bebê. O padre disse, João Grilo, vai-te daqui, infeliz. João Grilo disse, bravo, do vigário e da matiz. É assim que ele me paga o benefício que fiz? João Grilo foi embora, o padre ficou zangado. João Grilo disse, ora, sebo, eu não aliso o croado. Vou vingar-me de uma raiva que tive o ano passado. No subúrbio da cidade morava um português. Vivia de vender ovos, vencer ovos, justamente nesse mês. Denunciou de João Grilo pelas artes que ele fez. João encontrou o português com a égua carregada, com duas caixas de ovos. João lhe disse, ô camarada, deixa eu dizer a tua égua uma pequena charada. O português disse, diga. João chegou bem no ouvido. Com a ponta de cigarro, soltou adentro escondido. A égua meteu os pés, foi temeroso estampido. Derrubou o português, foi ovos para todo lado. Arrebentou a cangalha, ficou o chão ensopado. O português levantou-se, tristonho e todo melado. O português perguntou, o que foi que tu disseste que causou tanto desgosto a este animal agreste? Eu disse que a mãe morreu. O português respondeu, ó égua besta da peste. Aqui a gente percebe, pessoal, uma mudança no padrão da estrofe. Agora começa uma sequência de sétimas estrofes com sete versos. Percebam aí, João Grilo foi à escola com sete anos de idade. Com dez anos ele saiu por espontânea vontade. Todos perdiam para ele. Outro Grilo, como aquele, perdeu-se a propriedade. João Grilo em qualquer escola chamava o povo a atenção. Passava a quinal dos mestres. Nunca faltou com a lição. Era um tipo inteligente. No futuro e no presente, João dava interpretação. Um dia perguntou ao mestre, o que é que Deus não vê? O homem vê qualquer hora? Diz ele, não pode ser, pois Deus vê tudo no mundo. Em menos de um segundo, de tudo pode saber. João Grilo diz, qual nada? Que de os elementos seus? Abra os olhos, mestre velho, que vou lhe mostrar os meus. Seus estudos se consomem. Um homem vê outro homem. Só Deus não vê outro Deus. João Grilo diz, seu mestre, me diga como se chama a mãe de todas as mães. Tenha cuidado no drama. O mestre coça a cabeça, disse, antes que me esqueça, vou resolver o programa. A mãe de todas as mães é Maria concebida. João Grilo disse, eu protesto. Antes dela ser nascida, já esta mãe existia. Não foi a Virgem Maria. Oh, que resposta perdida. João Grilo disse depois, num bonito português. A mãe de todas as mães, já disse, eu digo outra vez. Como a escritura ensina, é a natureza divina que tudo criou e fez. Me responda, professor, entre grandes e pequenos. Quero que fique notável por todos os nossos terrenos. Responda com rapidez. Como se chama o mês que a mulher fala menos. Este mês eu não conheço. Quem fez esta tabuada? João Grilo lhe respondeu. Ora, sebo, camarada. Para mim perdeu o valor ter um nome de professor, mas não conhece de nada. Este mês é fevereiro. Por todos bem conhecido. Só tem 28 dias. O tempo mais resumido. Entre grandes e pequenos. É o que a mulher fala menos. Mestre, você está perdido. Seu professor me responda. Se há algum tempo estudou. Quem serviu a Jesus Cristo morreu e não se salvou. No dia que ele morreu, seu corpo urubu comeu e ninguém o sepultou. Não conheço quem é este. Porque nunca vi escrito. João Grilo lhe respondeu. Foi um jumento estadito. Que a Jesus Cristo servia na noite que ele fugia de Belém para o Egito. João Grilo olhou de um lado. Disse para o diretor. Este mestre é um quadrado. Fique sabendo, senhor. Sem dúvida o exame não fez. O aluno desta vez ensinou ao professor. João Grilo foi para casa. Encontrou sua mãe chorando. Ele então disse. Mamãe, não está ouvindo eu cantando? Não chore, cante mais antes. Pois seu filho garante. Para isso, vive estudando. A mãe de João Grilo disse. Choro por necessidade. Sou uma pobre viúva. E tu, de menor de idade, até da escola saíste. João lhe disse. Ainda existe o mesmo Deus de bondade. A senhora pensa em carne de vinte mil réis o quilo. Ou talvez no meu destino que a força hei de segui-lo. Não chore, fique bem certa. A senhora só se aperta quando matarem João Grilo. João chegou no rio às cinco horas da tarde. Passou até nove horas. Porém, tudo foi de balde. Na noite triste e sombria, João Grilo, sem companhia, voltava sem novidade. Chegando dentro da mata, ouvia lá dentro um gemido. Os lobos devoradores, o caminho interrompido. E trepou-se num pinheiro. Como era forasteiro, ficou calado e escondido. Os lobos foram embora e João não quis descer. Disse, eu dormirei aqui, sucedo que suceder. Eu hoje imito Aracã. Só vou embora amanhã, quando o dia amanhecer. O Grilo ficou trepado, temendo lobos e leões. Pensando na fatal sorte e recordando as lições que na escola estudou. Quando de súbito chegou, uns quatro ou cinco ladrões. Eita! Eram uns ladrões de Meca, que roubavam no Egito. Se ocultavam na mata, naquele bosque esquisito. Pois cada um de per si, que vinha juntar-se ali, para ver quem era perito. O capitão dos ladrões disse, não fala ninguém. Um respondeu, não senhor. Disse ele, muito bem. Cuidado, não roubem van. Vamos juntar-nos amanhã na capela de Belém. Lá partiremos o dinheiro, pois aqui tudo é graúdo. Temos um roubo a fazer, desde ontem que estudo. Mas já estou preparado. E o Grilo lá trepado, calado, escutando tudo. Os ladrões foram embora. Depois da conversação, João Grilo ficou ciente, dizendo em seu coração. Se Deus ajudar a mim, acabou-se tempo ruim. Sou eu quem ganho a questão. João Grilo desceu da árvore, quando o dia amanheceu. Mas quando chegou em casa, não contou o que se deu. Furtou um roupão de malha, vestiu, fez uma mortalha. Lá no mato se escondeu. A noite foi para a capela, por detrás da sacristia. Vestiu-se com a mortalha, pois a capela jazia. Sempre com a porta aberta, João Grilo partiu na certa, colher o que pretendia. Deitou-se lá no caixão, que enterrava de fundo. João Grilo disse, hoje aqui, vou ganhar um bom presunto. Os ladrões foram chegando, João Grilo observando, sem pensar em outro assunto. Acenderam um farol, penduraram numa cruz, foram conter o dinheiro no claro de uma luz. João Grilo de lá gritou, esperem por mim que vou, com as ordens de Jesus. Os ladrões dali fugiram, quando viram a alma em pé. João Grilo ficou com tudo, disse, já sei como é. Nada no mundo me atrasa, agora vou para casa, tomar um rico café. Chegou e disse, mamãe, morreu nossa precisão. O ladrão que rouba outro, tem cem anos de perdão. Contou o que tinha feito, disse a velha, está direito, vamos fazer refeição. Bartolomeu do Egito foi um rei de opinião. Mandou convidar João Grilo para uma adivinhação. João Grilo disse, eu vou, no outro dia embarcou para saudar o sultão. João Grilo chegou na corte, cumprimentou o sultão, disse, pronto senhor rei. Deu-lhe um aperto de mão. Com calma e maneira doce, o sultão admirou-se da sua disposição. Olha só, o João Grilo foi convidado, então, por esse sultão, para ser aí uma personalidade nesse lugar aí, diferente, né pessoal? Então, nós vamos saber o que vai acontecer com ele, né? Depois que esse sultão convidou para uma adivinhação, para esse desafio para o João Grilo responder. Vamos descobrir como que isso vai terminar no próximo episódio, beleza? Na parte 2 dessa história que desenvolve aí esse personagem que é usado depois, mais tarde, no álcool da Compadecida também. A inspiração dele para criar o João Grilo de Ariano Suassuna. A gente se vê, então, na parte 2 desse vídeo e a gente vai descobrir como que termina essa história, beleza? Até semana que vem, então, pessoal. Tchau!